Salve, salve! Galera, Victor Gameplay com mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui um vídeo de dicas de como conseguir muitas moedas no Subway. Esse é mais um vídeo de dicas para iniciantes que estão começando o jogo e têm dificuldades de conseguir moedas. Então, a dica que eu vou dar aqui. Primeiro é você aproveitar os eventos. Como assim os eventos? Os eventos de final de semana, que é o World Weekend. O de sexta. Por quê? Porque esses eventos dão Super Mystery Box. E que você tem chance de ganhar bastante dinheiro nessas Super Mystery. Só que é meio que difícil de você ganhar bastante dinheiro. Mas mesmo assim já dá para arrecadar uma boa quantia de dinheiro. Também lembrando para pegar também as letras do Desafio Diário, que também te dá uma Super Mystery Box. Mais o quê? Acabei pegando aqui o Jetpack sem querer. É aproveitar o evento de segunda, que você tem chance de... De ter Double Coins, pelo menos temporário ao longo da partida. Aproveitar também o evento de terça, galera. O evento de terça é muito importante se você quiser muito dinheiro. E você tem chance de ganhar 1 milhão e 800 mil moedas. Mas também é bastante difícil de conseguir. Bem, já coletei aqui as letras da taxa. Vou bater aqui com ela. Vamos ver se eu vou conseguir uma boa quantia de dinheiro na Super Mystery. Consegui 1.500. No caso você que é iniciante, dobra. Dobra, porque já vai ser uma ajuda 1.500 moedas. Outra dica que eu dou. Você que é iniciante e tem dificuldade de arrecadar dinheiro, o dinheiro que tu arrecada não compra a personagem. Por que não compra a personagem? Porque o personagem, além de ser caro, ele não te dá um retorno de dinheiro. Então o que você faz com o dinheiro que você ganhar? Você vem aqui em Shopping. E vem aqui, ó. E enche os poderes do Jetpack e do Coin Magnet. Eu sei que no início é bastante caro e bastante difícil de você encher tudo. Mas vai enchendo ao longo que você vai conseguindo o dinheiro nas partidas. Sem contar que também tem aqui as Mystery Box. Que são 500 moedas. É bem baratinho. Dá pra você comprar elas. Eu vou comprar uma aqui, ó. Vamos ver. Ó, veio dinheiro. Veio 500 moedas. Aí 500 moedas, pra você que é iniciante, é... Vai e dobra. Que aí você já arrecada mais 500 moedas. Que vai dar mil se eu dobrar ali. Ou seja, eu gastei 500 e ganhei mil. Então, eu lucrei 500 moedas. Também pode abrir esse vídeo aqui. Na Mini Mystery Box. Só que na Mini Mystery Box não vem muita coisa boa. Vem bastante coisa ruimzinha, assim. Mas... Se você tiver paciência e não tá com vontade de jogar. É mais um... Mais uma coisa aí que você pode arrecadar dinheiro. Chave. Scorebooster, se você estiver precisando. Vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Ganhei dinheiro. 100. É, 100 de moeda. É bem pouquinho o que você ganha. Então, a dica mais importante que eu dou. Primeiro, encher aqui. Os power-up do Jetpack. Do Coin Magnet. Depois, na terça-feira. Não perca. Na terça-feira você tentar comprar. Você comprar bastante Super Mystery. Super Mystery não. Mystery Box. Pra tentar ganhar 1 milhão e 800 mil moedas. E se tua internet for boa, dobra todos os prêmios que vêm. Se tua internet for boa. Mas se for ruim, aí vai complicar um pouquinho. De começo você não vai lucrar bastante. Até porque vai vir mais roupas de personagem do que dinheiro, chaves, essas coisas. Mas já é uma ajuda. Também tem aqui, ó. No Collect aqui. Pra você coletar. Quando os seus amigos chegaram a 50 partidas aqui. Mas só que é bem pouquinho que você vai lucrar também. Então é isso. O vídeo de dica de hoje. Fique ligado aí que 8 horas vai ter live do World Weekend. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe aí com a galera. Lembrando que eu criei um grupo aí no Face do Subway. Vou deixar aí na descrição. Quem quiser participar é só enviar lá o convite que eu vou aceitar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.